Eu não vou apiar. Eu não estou perto da pele de pê-me, minha. Eu não estou com a lugar, meu amor. Eu vou te dar de novo. Por que não é a sala, minha? Eu não vou te dar, eu não vou me pedir. Tô braço. Eu não vou te dar de novo. Eu não vou te dar de novo. Eu não vou te dar de novo.